Primeiramente, tenho só que agradecer a Deus de ter a oportunidade de poder entrar e no primeiro toque na bola fazer o gol, para mim isso é gratificante demais, porque tem o apoio também do grupo, apoio da comissão, então para mim isso foi muito importante fazer essa estreia e fazer esse gol com a camisa da Portuguesa. É, primeiro jogo amistoso quando cheguei, tomei uma pancada na panturrilha, onde vim ter grau 2, aí tive que esperar a minha oportunidade, trabalhar quietinho e assim que eu recuperei, comecei a treinar e primeiro jogo não pude ir pelo fato da lesão, aí no segundo tive a oportunidade e não pude entrar, mas no segundo, no terceiro jogo entrei e fui muito feliz em fazer o gol. Mas todos os atacantes já fizeram gol, isso é muito importante para a gente que joga na frente, onde todo mundo tem entrado, participado e ajudado o time da Portuguesa. Também queria agradecer o gol para minha esposa, minhas duas filhas e querendo ou não mandar um beijo para minha mãe, que estava assistindo lá da Croácia, beijo nega, tamo junto. Deixe seu like no vídeo e se você ainda não se inscreveu, clica aqui do lado, ah, e não esqueça de ativar o sininho. Deixe seu like no vídeo e se inscreveu, clica aqui do lado, ah, e não esqueça de ativar o sininho. Deixe seu like no vídeo e se inscreveu.